E aí, buzineiro! De novo aquele custo-benefício fantástico, hein? Dá uma olhada aqui nesse prisma aqui com essa marítima dupla. Uma ficou aqui desse lado aqui na frente, a outra ali, ó, pro lado de dentro, boca virada pra baixo. Dois relé, dois fuzil e o som zera da hora, hein, buzina usada? Buzina renovada! Toca aí, buzineiro! Isso aí, galera! Vem pra sol, buzina!